Eu tenho um código, certo? Um código-fonte, vamos chamar assim. Que é o nosso programa, né? Que a gente escreveu. E esse código-fonte, ele tá escrito numa linguagem, né? Linguagem C, por exemplo, né? E daí esse código-fonte, ele vai ser compilado. A gente vai ter mais etapas, tá? Mas eu vou chamar, por enquanto, só de compilar. Então, eu tenho o código-fonte e eu compilo ele. Quando eu compilar ele, eu gero um outro código, que é um código de máquina, né? A gente vai chamar de binário. Em linguagem popular, a gente chama de binário, né? Ah, esse binário não tá atualizado. É o código de máquina. O código de máquina é uma versão do programa que pode ser executada. O código-fonte é o que gera o código de máquina. E a execução, depois, usa o código de máquina, né? Então, a gente vai poder depois usar esse código de máquina pra executar o programa. Compilar é transformar o código-fonte em código de máquina. E esse código de máquina é uma outra língua. É uma língua que o computador entende, digamos assim, né? São códigos. Se vocês chamam um pintor pra pintar uma parede aí da casa de vocês, e vocês explicam pro pintor que vocês querem que ele dê três demão, vocês não precisam falar pra ele dar três demão três vezes, né? Então, vai falar, ah, dá uma demão, depois dá outra demão, depois dá outra demão. Tu pode só dizer, dá três demão. E o pintor, na hora de executar a ação, ele vai ter que fazer, ele vai ter que ir contando as demão, quantas ele já deu, né? Então, a execução é diferente da explicação da execução, certo? Quando a gente explica o código, a gente tá escrevendo o código-fonte, né? Essa explicação do que eu quero que o computador faça, ele simplifica algumas coisas de forma a não ser tedioso, de uma forma de ser prático pra quem tá escrevendo o código, né? Quando ele transforma isso em código de máquina, muitas dessas coisas são práticas pra o ser humano escrever, não são práticas pra máquina, daí ele vai ter que desdobrar em códigos, que vão ser, às vezes, repetitivos, otimizados, porque, por exemplo, tá? Só pra dar um exemplo pra vocês, um laço for, ele tem uma variável de controle, né? Um laço for tem uma variável que tu tá incrementando, decrementando e tem um teste, né? Tu começa, inicializa i igual a zero, enquanto i menor que 10, i mais mais, por exemplo. Então, essa variável i vai incrementando no laço, né? Por exemplo. Toda organização do código pra fazer isso demanda recursos, certo? Porque tu tem que alocar um espaço em memória do tamanho daquela variável i, e tu tem que inicializar ela, aí tem que ir lá naquele espaço em memória, incrementar uma unidade toda vez, né? E tem que ainda ver se aquela unidade incrementada já chegou no valor que tu queria. Isso aí é processamento. Então, às vezes, um laço muito pequeno, um laço for que só vai rodar duas ou três vezes, por exemplo, o compilador moderno vai dizer, olha, essa variável é só usada dentro do laço, não usada em outro lugar. Ela é só pra controlar o laço. E o laço só roda três vezes. O tempo de eu criar a variável, inicializar ela, fazer o incremento e testar cada vez que eu rodar esse código, pra depois liberar a memória de novo, depois que terminou esse código, né? Só pra repetir um laço três vezes, é mais fácil. É só executar o comando três vezes, repete ele no código, três vezes, desdobra o laço, a gente fala, né? Esse é o exemplo do pintor quase de mão, né? Ao invés do computador, imagina que entre vocês e o pintor tem mais um intermediário, então tem o mestre de pintura, ou o mestre de reformas, não sei. Então vocês dizem pro mestre de reformas, eu quero três de mão, o mestre de reformas vai dizer pro pintor, vai dizer pro pintor assim, olha, faz uma de mão. Aí ele fica observando, o pintor terminou uma de mão, agora o mestre... Aí o pintor diz, tá, o que eu faço agora? Aí o mestre vai dizer, faz outra de mão. E ele faz isso três vezes, certo? Então, esse mestre, que é o fictício aqui, que eu inventei agora, seria esse código de máquina, né? É um código que ele tá ali, sendo mais otimizado pra execução do programa. Esse código não muda, se vocês têm um laço for de 10, ou um laço for de 10 mil, ou 10 milhões, claro, feita a ressalva que eu fiz agora, por exemplo, se é um laço muito pequeno, de 3, 4, 2, 3, 4, interações, talvez ele até desdobre, né? Mas um laço de mil, digamos, e um laço de 1 milhão, o tempo de compilar é igual. Transformar isso em código de máquina não muda, ou se muda, é algumas peculiaridades de otimização que mudam muito pouco, tá? O que vai mudar é na execução. A execução, sim, essa depende daí do tamanho do laço. Se eu vou somar 1 milhão de vezes, isso aí demora mais do que somar 1 mil vezes, por exemplo, né? Tá? E esse compilar aqui, tá? Só para não deixar ponto sem nó, que nem se fala, né? Na verdade, é um pouco mais complexo, tá? Eu vou agora tentar abrir ele um pouco. A gente tem etapas da compilação, tá? A gente vai chamar de compilar a primeira etapa, e depois a gente vai ter linkar, que é do link, do inglês, né? A gente tem essa mania nessa área da computação de, às vezes, pegar ou emprestar uma palavra do inglês e aportuguesar ela, né? Quando a gente fala compilar o código, a gente está falando, na verdade, de duas etapas. A gente está incluindo o linkar junto, né? Porque essas duas coisas acabam acontecendo meio que automaticamente. E tem mais, assim, daria para subdividir mais ainda, tá? Mas, assim, basicamente, isso aqui eu geralmente ensino em programação avançada. A gente está fazendo programinhas simples, programinhas pequenas, tá? Num projeto maior, vocês vão ter vários arquivos para fazer manutenção, vários arquivos de código-fonte. E demora muito vocês compilarem todos, todo o tempo. Compilar tudo, todo o tempo, toda vez que vocês fizerem alterar uma vírgula ou um ponto e vírgula, né? Toda vez que vocês fizerem isso, se forem compilar tudo de novo, isso aí vai demandar muito tempo, vai dar muito trabalho e vai gerar manutenção também, porque, enfim, cada um que altera... Imagina vocês estão trabalhando num time de programadores e cada um está responsável por uma parte de um programa complexo, né? Isso é o comum, né? É muito comum isso, na verdade. Então, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma etapa de compilação para cada código-fonte, a gente vai gerar um pedaço de código de máquina para cada código-fonte, que é o código-objeto que a gente chama, tá? Então, aqui no meio, na verdade, eu devia ter feito diferente. E daí, aqui, eu coloco compilar. Eu vou colocar na seta o compilar e na seta o linkar. Então, eu vou ter um objeto para cada código-fonte. Cada código-fonte vai gerar um objeto que tem um pedaço do código de máquina, mas ele não é completo. Ele precisa do resto para funcionar. E depois eu junto todos esses objetos e daí eu crio um binário. Então, eu desço os objetos que correspondem ao código-fonte que eu não alterei, esses ficam lá, ficam lá esperando. Se eu alterei uma vírgula, um ponto e vírgula, uma variável, um detalhe, em algum desses, em algum dos arquivos do meu código-fonte, eu só vou compilar aquele objeto, os outros eu deixo iguais e eu linko tudo. Eu vou fazer a lincagem, eu vou linkar eles e gerar um binário novamente. E essa etapa de linkar é bem rápida, né? É mais rápida do que a etapa de compilar um código-fonte em código-objeto. Então, no C, a gente até está escondendo isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês agora, já que eu falei disso. Vamos fazer um código prog.c. Isso aqui é um programa vazio, não faz nada, tá? Geralmente, a gente está fazendo isso aqui, né? gcc-oprog.c. Ele está compilando e linkando. Ele fez essa compilação, ele gerou esse prog, o binário, né? O executável, o código de máquina a partir do código-fonte. Se eu quisesse, eu podia fazer etapas separadas, tá? Então, eu vou apagar, deixar só o meu código-fonte, né? Está ali o meu código-fonte. Eu posso fazer gcc-c, quer dizer que eu só quero compilar, eu não vou linkar, prog.c. Aí, ele vai gerar um arquivo intermediário, que é esse prog.o, que é um arquivo objeto. Ele não é executável ainda, né? Nota que quando o arquivo é executável, quando ele é um binário, executável, ele fica verde aqui, né? Esse prog.o, ele é um arquivo objeto, né? O de objeto. Ele está em código de máquina, sim, mas ele é uma etapa intermediária. Ah, mas o que que faltou, professor? Vocês podem perguntar, puxa, o programa não faz nada, o que que faltou? Bom, se vocês observarem, o programa, na verdade, ele incluía, né? Eu dei um include aqui, né? Dsd.io. Isso aqui é um outro código, que está em outro lugar do computador, está instalado, né? No computador. É um código de uma biblioteca padrão do C, né? Que tem o printf, ali dentro, outras coisas, tá? A gente está pegando emprestado um código, apesar que eu não usei ele, ele está lá, né? Então, eu vou fazer referência a código que não está escrito aqui. Então, se eu tivesse ali um printf, por exemplo, de onde é que vem esse printf? Como é que ele sabe, né? Isso aqui não é padrão do C, é padrão do C, mas ele não vem, não está no compilador em si, ele está em uma biblioteca que está instalada, que vem junto com o compilador, nesse caso, né? Olá, mundo, né? Por exemplo. Se eu faço isso aqui, esse printf, ele só vai entender o que significa se eu tiver incluído essa biblioteca. Então, eu salvo, fecho, né? Eu posso compilar primeiro, tá? E daí eu vou ter, eu vou ter aqui a parte que diz respeito só ao código que está escrito aqui. O printf não está aqui dentro ainda. Então, isso aqui é um código de máquina que ele vai ter um momento que ele diz assim, olha, agora a execução do programa pula para tal endereço onde vai estar o código de máquina do printf. Então, ele vai inicializar as variáveis, fazer alguma coisa, mas ele só vai mandar o código para um pedaço, ele vai considerar que existe um outro pedaço de binário, um outro pedaço de código de máquina onde ele executa o printf. E esse pedaço não está aqui ainda. Então, para eu conseguir juntar as coisas, linkar, eu tenho que, depois pegar esse código, tá? gcc-o prog prog.o O, né? O menos o de output, daí não é de objeto, quer dizer que a saída vai ser esse aqui. E daí ele vai, ele vai, vai linkar o objeto. E daí ele criou agora executável que eu posso executar e desolar o mundo. Interessante que eu posso remover, né? Eu vou remover até o ponto C aqui, olha, só tem objeto. Com objeto eu posso fazer isso também, tá? Eu consigo linkar um objeto sem o código fonte, tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um arquivo de cabeçalho, tá? Eu vou chamar de soma.h. Nesse arquivo de cabeçalho eu vou declarar uma função, int, que retorna um inteiro, tá? de nome e soma e ela recebe dois valores inteiros. Isso aqui vai ser uma função, né? É uma função a gente vai escrever assim, daí vai ter, sei lá, a gente vai calcular um resultado. A gente pode ter o int c igual, vamos fazer bem por partes, int c, aí inicializa ou só faz c igual a a mais b e um return c, por exemplo, tá? Isso seria uma função, tá? Esse cabeçalho da função ele diz o quê? Ele diz que eu tenho dois argumentos que são o tipo inteiro e que a função vai retornar o inteiro. Esse cabeçalho da função que diz o nome da função, diz quantos argumentos e que tipo de argumentos ela tem aqui dentro do parênteses, né? E diz que tipo ela vai retornar aqui no início, isso aqui a gente chama de protótipo da função, tá? Então eu posso só botar um ponto e vírgula aqui, eu posso apagar isso aqui, isso aqui é só o protótipo da função, beleza? Só com o protótipo da função eu crio um cabeçalho, então esse soma.h vai ser um cabeçalho, onde eu só tô dizendo olha, existe, vai existir uma função em algum lugar onde eu vou ter dois argumentos a e b e ela vai retornar o inteiro, tá? E é só isso que eu tô dizendo. O que que a função faz eu não tô explicando. Isso é um arquivo de cabeçalho, é um header file que a gente chama. Eu vou salvar isso aqui, vou fechar. Então eu criei um arquivo de cabeçalho, tá? Tá ali, soma.h Eu vou criar um arquivo de código fonte agora. No arquivo de código fonte eu vou de novo, né? Eu vou colocar aquele código que eu tinha apagado antes, tá? Então esse aqui vai ser o meu soma e eu vou incluir eu vou incluir o meu soma.h Aqui eu tô usando aspas duplas porque o meu arquivo de cabeçalho não é um arquivo de cabeçalho como sdio.h como esses arquivos que são do próprio c, né? É um arquivo que eu criei. Então ele é um arquivo que tá nessa pasta. Então eu vou incluir esse arquivo soma.h que diz o cabeçalho, né? E vou definir a função. Por que que eu tenho um cabeçalho? Depois eu explico, tá? Por enquanto só entendam que eu posso antes de ter a função só dizer que ela vai existir. É um sobreaviso é um sobreaviso pro compilador dizendo assim olha, vai existir uma função assim. Não tá aqui ainda mas ela funciona assim eu coloco dois inteiros e ela faz alguma coisa e ela produz como resultado um outro inteiro. É pra isso que serve o protótipo. Ele é só pra dar um sobreaviso ele diz assim olha, eu não sei o que que essa função faz mas pra executar ela eu vou precisar de dois inteiros se tu me dá dois inteiros eu vou te devolver um inteiro o que ela faz daí é assunto pra outra hora outra hora de conversa. É isso que o protótipo faz. Aqui já tem a função explicando o que que ela faz ela pegar esses dois inteiros vai criar um novo inteiro vai somar os dois que foram dados e vai retornar o resultado que é a soma, né? Por isso que eu chamei de soma. Vamos fechar. Então agora eu tenho dois arquivos certo? Soma.c e soma.h e agora eu posso escrever meu programa nesse meu programa eu quero poder fazer assim int main e eu quero poder calcular a soma. Esse vai ser o meu programa eu tenho que retornar o inteiro aqui, né? Pra ele ficar completo. Tá. Esse é o meu programa principal, tá? O importante tá aqui nessas três linhas, né? Bom, primeiro pra o printf funcionar eu tenho que incluir o cabeçalho stdio.h Esse aqui vocês já colocam automaticamente, né? Até. Agora o soma ele também não sabe o que que é o soma. Pra ele poder saber o que que é o soma eu tenho que incluir o cabeçalho soma.h Notem que eu só coloquei eu coloquei desculpa eu tenho que colocar aqui com aspas, né? Porque ele é um cabeçalho que tá nessa nessa pasta na mesma pasta que não tá em outro lugar mas assim, olha eu só coloquei o ponto h o ponto c ele não tá aqui dentro esse é um uso bem típico das etapas de compilação e lincagem esse que eu quero mostrar pra vocês vou limpar a tela e vou dar um ls aqui só vamos retomar o que que a gente tem, tá? A gente tem um programa esse programa ele vai somar 4 mais 5 e vai imprimir na tela o resultado, certo? Essa é a ideia desse programa Tá? Tá aqui o conteúdo do arquivo prog.c certo? Ele tem um main, né? E ele vai criar um inteiro s e esse inteiro s vai ser vai chamar a função soma vocês sabem como é que funcionam funções, né? Então aquela função soma com o argumento 4 e 5 ele vai calcular a soma e o resultado vai gravar em S e daí ele vai imprimir isso aqui e vai dar uma nova linha pra ele poder fazer isso esse código estritamente falando o código de máquina que eu gero a partir a versão binária a versão código de máquina desse programa aqui que tá em linguagem de programação C a versão código de máquina dele que a gente vai chamar de código objeto não inclui a função soma e não inclui o printf ele é só um código de máquina que vai pegar esses números 4 e 5 botar em algum lugar de memória e vai dizer olha, agora vai praquele lugar do código que eu não sei onde é que é não sei onde é que fica não tá aqui não é comigo mas pega esse 4 e 5 manda lá e vai voltar um S e esse S eu vou imprimir na tela entenderam? o soma o que ele faz dentro do soma não tá nesse código esse código o que ele tem é o cabeçalho do soma que foi incluído aqui em cima e o cabeçalho do STDIO o cabeçalho do soma a única coisa que ele diz é o protótipo lembra? vamos olhar agora o cabeçalho do soma isso aqui é o protótipo só não diz o que ele faz também mas ele só tá confirmando o que o soma espera como argumento dois inteiros e vai devolver um inteiro também é a única coisa que eu preciso pra poder ver se isso aqui compila ou não se tá certo ou não é o cabeçalho como é que ele executa o soma eu não preciso ainda pra compilar isso aqui entendeu? tá? é a mesma coisa que se eu dissesse chegou a tua vez de fazer a vacina da covid mas pra fazer a vacina da covid vai precisar levar um comprovante matrícula e um documento de identidade com foto vocês não tem que saber fazer vacina você só tem que levar o comprovante matrícula e identidade com foto e sabem que fazendo isso né vão voltar vacinados por exemplo a vacina a vacina não é com vocês a vacina é lá com o técnico de enfermagem etc tá? é tipo isso entendeu? a gente tem requisitos que são esses dois inteiros eu tenho que levar a minha matrícula e meu comprovante matrícula e um documento de identidade com foto e o soma vai fazer alguma coisa que no final eu vou receber vou estar vacinado imunizado por exemplo aqui vai ter vai ter imunidade de não sei 75% o que ele faz aqui dentro não está aqui ele só está dizendo o que precisa está nesse código intermediário esse header file ele é uma interface daí a gente chama de interface esse header file é uma interface o que ele vai fazer com a soma vai estar em outro código que é esse soma.c esse soma.c ele diz exatamente como aplicar a injeção né vamos colocar naquela analogia né ele inclui também o mesmo cabeçalho porque ele quer confirmar é uma forma de tu confirmar né que não mudou nada né que é aquela mesma função e aqui tu repete a função com a forma como ela é executada tá aí vamos compilar isso aqui como é que a gente compila um código assim tem vários códigos né vários arquivos bom a gente primeiro vai criar o objeto de cada um dos pontos c e depois a gente vai juntar eles entenderam então a gente faz um gcc menos c prog.c ele vai gerar o objeto do prog tu vê eu nem tenho o código binário da soma ainda o como executar a soma né não tá aqui dentro mas já tá aqui tá em binário isso aqui já tá aí a soma eu também preciso compilar aí agora eu tenho também o código binário de como executar a soma então aqui eu tenho o main e aqui eu tenho ele chama a soma só que ele não tem a soma e aqui ele tem como executar a soma se for chamada então eu preciso agora juntar essas duas coisas essa e essa pra criar um linkar né e vai juntar também uma coisa que a gente não vê aqui que é o binário do sdio né que esse aí eu nem comentei mas ele é como ele é parte da linguagem c ele tá instalado num outro lugar ele não fica aqui aparente pra nós né ele fica em outro lugar tá mas a gente vai fazer o que gcc menos o vamos chamar de prog o meu executável e o que que eu vou fazer eu vou linkar o soma.o e o prog.o então eu vou pegar os meus dois objetos e vou criar um arquivo binário executável e daí esse aqui eu posso executar ele vai mostrar o número nove tá então por isso que a gente separa compilar linkar né se eu quero mudar qual é a soma que eu quero fazer tá eu não quero mais somar quatro e cinco eu quero somar agora quatro e dois que vai dar seis né eu quero somar quatro e dois mudei esse programa a única coisa que eu mudei foi prog.c tu vê o que eu alterei eu editei aqui só o código fonte certo o prog.o ainda é aquele que eu gerei compilando a versão anterior né isso aqui é mais fácil assim ó se eu der ls-l a gente vê a hora que foi criado né a hora que tá errada não sei porquê agora que eu vi que a hora tá errada mas assim o que importa é a ordem né olha só o programa mais novo o código mais novo às dez e quarenta e quatro foi feito prog.c o prog.o que é gerado a partir de prog.c o prog.c gera o prog.o certo o prog.o é mais velho do que o prog.c não pode né quer dizer que ele não tá atualizado tá vendo o prog.o precisa ser atualizado ele foi feito numa versão anterior do prog.c porque o prog.c ele é mais novo a alteração a última alteração foi às dez e quarenta e quatro e esse aqui foi feito às dez e quarenta e um né então aí já dá uma pista né então o que eu preciso fazer pra atualizar o prog.o agora agora sim olha dez e quarenta e seis prog.o tá mais novo do que o prog.c então faz sentido beleza tá atualizado o resto já tá atualizado olha só o soma.o é mais novo do que o soma.c né então beleza o soma também não preciso mexer e se vocês pensarem faz sentido porque eu não mudei como fazer a soma eu só mudei quais são os argumentos que eu passei pra aquela soma então o meu soma.o não preciso nem mexer nele ele fica como tava eu só precisei mudar o prog.o mas agora eu preciso juntar os dois porque aqui olha a última vez que eu gerei o prog o programa executável o binário final era 10 e 43 só que o meu prog.o ele é mais novo que isso certo então como é que eu gero um novo prog um novo binário executável eu só vou tá linkando de novo com o novo prog.o que a gente fez agora ali em cima né esse é a coisa nova que mudou aqui o soma.o é o mesmo que eu tinha antes e agora eu vou poder executar e ele vai imprimir o seis ao invés do nove tá isso é a diferença entre linkar compilar linkar e executar o programa e se eu apagasse olha só se eu apagasse o soma.c agora apaguei apaguei o soma.c não tem lugar nenhum como fazer a soma o programa não tem mais eu só tenho o objeto que é o código de máquina né só da soma eu tenho o cabeçalho que ele diz quanto qual é os argumentos e o que ele devolve depois né como retorno e eu tenho o meu programa e o objeto dele e se eu quero alterar agora eu quero alterar de novo um e dois pra dar três mudei de novo agora e aí eu posso fazer compilar de novo o meu programa gerar um binário executável de novo como eu faria agora quais são os passos o que que tá desatualizado aqui vocês tem que entender o que que gera o que né ponto c gera o ponto o e o ponto o gera o binário esse prog.o né ele é gerado a partir do prog.c então prog.c prog.o tem que ser mais novo né ele não pode ser mais velho do que prog.c então como é que a gente faz pra compilar de novo o prog.c agora sim né esse aqui tá atualizado esse aqui tá atualizado o único problema agora que eu tenho é esse aqui né porque se o meu último objeto é das 10h51 esse aqui também não tá atualizado daí o que que eu preciso fazer esse o não é de objeto tá é de output tipo eu quero que minha saída seja de nome prog o programa executável vai ter o nome prog é o nome que eu quero dar pra ele prog.o soma.o aí agora eu executo e ele mostra 3 olha só que interessante o soma eu só tenho o ponto o e eu tenho o cabeçalho lembra que o cabeçalho não tem como fazer a soma ali ele só diz como que é pra usar ele não explica como fazer a soma esse soma.o é que tem só o código de máquina ali eu já não tenho mais como recuperar o que que era que tava escrito aqui mas o código tá ali a gente continua podendo linkar na verdade né a gente tem ele compilado aqui a gente já pode linkar com outros programas que usam essa função porque eu tenho o cabeçalho pelo menos eu tenho que ter pelo menos o cabeçalho né que é o protótipo da função que é essa parte aqui que não diz como ela funciona mas serve só pro prog.c entender que isso é uma função que ela espera dois inteiros como argumento e um inteiro como saída tá então essa é a diferença entre compilar e linkar